Olá amigos do canal, informações recentes a respeito da busca por Lázaro Barbosa que ainda neste momento, dia 18 de junho de 2021, ainda não foi capturado nós estamos já no décimo dia de busca essas informações são recentes foi encontrado pela polícia um local onde ele havia realizado recentemente um ritual, alguma coisa, haviam sinais da realização de um ritual e também foi encontrado pelos cães farejadores panos, trapos e inclusive estão sujos de sangue o que leva a polícia a suspeitar de que ele está ferido com gravidade e após cheirar esse pano, o cão conseguiu achar a trilha e encontrar Lázaro e conseguiu fugir nesse momento a polícia revidou, ela conseguiu atirar nele mas ele tomou direção de um rio e provavelmente dentro d'água deve ter conseguido fugir novamente a polícia nesse momento continua as buscas eu não tenho aqui informações a respeito do cachorro em si eu vou colocar aqui para vocês em seguida o vídeo da fala, do pronunciamento do secretário de segurança do estado de Goiás e vocês vão entender melhor o que está acontecendo no momento uma equipe nossa encontrou, deparou com ele no milharal e a gente terminou lá na grota, lá embaixo lá nesse local do milharal tinha um despacho com o nome dele mas grossas de sete dias já queimada pela metade então a gente não sabe nem se foi ele que fez mas ele estava ali estava por ali eles acham que ele estava com um pano na mão e vem rasgando ou fazendo toniquete ou amarrando o ferimento quer dizer, é um ferimento que deve estar sangrando com isso, com isso ele pegou e os cães começaram a farejar e houve um encontro porque tinha o pessoal do outro lado também nós estamos gerenciando uma crise complexa de um indivíduo extremamente perigoso e temos feito de tudo para retirá-lo rapidamente preservando as vidas dos inocentes ele está cansado ele está estressado ele está mais descuidado ele está cometendo mais erros duas aparições e um confronto então assim, a gente está avançando tchau